Eu amo, 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 tu não tem nada certo? Ali, pra não gostar, ali na merda Vai, se eu não gostar, oceano? Quais coisa mais? Venha me ver, já não sei onde tua tua vida me fez Cadê você? Não sabe a falta que você faz Venha lá me ver Já não sei onde tô Nunca não dá mais Cadê você? Não sabe a falta que você faz Não nem sei mais o que aconteceu Mas sei tudo o que você deu Ninguém só vai conseguir me dar Por toda a vida eu não me lembro Somente a tua lembrança me aquece Somente a tua lembrança me aquece E ficar nele Eu não tenho mais tempo E acontecer o que aconteceu Cadê de mim? Algum homem que ainda te quer bem Algum criança boa também Criança que não tá sobre o meu pai Mas sempre estou e amado Como um homem que não te esqueceu Só me tem que saber que seja eu Mas sei que sempre eu vou me lembrar E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL